Bom, ela já voltou aos estúdios e agora ela divide tela comigo pra trazer os destaques do portal RCN67. Uma cara assim de que, né? Aproveitou bem o final de semana de carnaval, né, dona Beatriz Benedetti? Nossa! Colou bastante carnaval! Com certeza! Ê, Bia, hein? Mas vamos ao que interessa, vamos falar aí do nosso portal RCN67 que traz notícia em hora em hora. A gente começa falando de golpe de novo? Ou melhor, como evitar esses golpes? Exatamente, Israel. Nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje é dando dicas pra população aí que quer curtir o carnaval, né? Ainda estamos no meio das celebrações de carnaval, no meio dessa folia. Então é sempre importante ficar atento aos golpes que podem ocorrer nesses casos. Ó, um dos golpes que tem na nossa matéria pra gente ficar atento é que os golpistas, eles estão entregando a maquininha para o cliente digitar a senha, eles observam esses números que você digitou ou às vezes quando eles vão entregar a maquininha do cartão eles não colocam na hora de... quando você tem que colocar a senha, mas sim no valor da compra. Então você acaba digitando a sua senha quando você entrega, eles conseguem ter acesso à senha do seu cartão. Uma outra dica importante é sempre prestar atenção se o visor da maquininha ele tá danificado. Então se esse visor tiver danificado, o conselho aí é você não inserir o seu cartão nesta maquininha. Também é importante pedir sempre o recibo e verificar se o valor está correto nas mensagens da instituição financeira que você recebe após você ter efetuado essa compra. E no caso de pagamento via QR Code ou transferência que agora tá sendo muito comum, muito mais rápido e muito mais fácil, mas também é muito importante prestar atenção no valor que você está transferindo e também pra conta que você vai transferir. Um outro ponto de alerta é esse pagamento por aproximação. A gente coloca às vezes o cartão ou às vezes a gente coloca até mesmo no celular e aproxima o celular. É sempre muito importante estar atento porque você pode... às vezes a pessoa pode chegar com a maquininha perto de você e já realizar essa transação aí. Então é sempre bom ficar muito em alerta em relação a isso. Cuidar bem do cartão. Uma outra dica também que a nossa matéria traz é você levar o dinheiro, papel mesmo, trocado certinho, que fica mais fácil. Mas se você quiser levar o cartão, acha que é mais fácil, diminuir aí o limite da sua transação, né? Pra você evitar esses possíveis golpes. Aqui na nossa matéria a gente tem muito mais dicas, é uma matéria completa. Então se você vai estar fazendo essa folia, vai estar divertindo no carnaval, fica sempre atento, vê o valor que você está transferindo, pra quem você está transferindo. Sempre toma cuidado na hora de você for digitar a sua senha na maquininha, vê também se você está agitando no campo certo e pra quem você vai estar devolvendo a sua maquininha. São aí algumas das dicas pra você ficar atento durante essa época de carnaval, Israel. Boas dicas mesmo, hein, dona Bia? Porque realmente, né, o pessoal aproveita a bandidagem, aproveita que muitos saem para brincar, se divertir, para cometer crimes também. Isso vale a pena mesmo, você que ainda vai sair pra brincar o carnaval, fique atento. Se puder levar o dinheiro já em espécie, leva ali, ó, moitadinho. Ou então, reduza do cartão, porque o golpe está aí. Bom, vamos mudar de assunto? Eu pensei que a gente ia falar uma coisa boa, mas a gente ia falar de dengue. Tá chovendo pra caramba aqui em Três Lagos, hein, Bia? Tá uma chuva, Israel. Então a gente tem que falar de dengue novamente, sempre trazendo aqui os casos pro nosso público, não é? Segundo o destaque do nosso portal RCN67, então é falando que o bairro Vila Nova, ele é o que mais concentra os casos positivos de dengue atualmente aqui em Três Lagoas. São 38 casos da doença. Em segundo lugar, está o Santos Dumont com 31 pessoas doentes e o Parque São Carlos com 28 casos. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, a cidade possui 236 pessoas infectadas. Somente no mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde também visitou mais de 31 mil residências e foram encontrados 89 criadouros de mosquito. 72 deles foram localizados em casas, 9 em estabelecimentos comerciais e 8 em terrenos baldios. Então esses dados reforçam que a gente sempre traz aqui que o maior número de criadouros não estão nos terrenos baldios e sim nas casas. Então é sempre importante a população estar alerta, fazer a limpeza dos vazinhos, não deixar a água parada para não ser um criadouro para esses mosquitos. O mutirão da limpeza é uma ação que está acontecendo aqui em Três Lagoas para erradicar os possíveis focos de criação do mosquito. Então ele já removeu mais de 800 toneladas de lixos deixados pela população em caçambas espalhadas em locais estratégicos. Então falando do mutirão da limpeza, é importante reforçar aqui que até o próximo dia 20, os moradores do bairro Santa Luzia estarão sendo beneficiados com essas caçambas e vamos estar podendo fazer o descarte correto de alguns materiais para não ser criadouro aí para o mosquito. Então mais informações sobre a dengue, sobre os casos, né? E sobre o mutirão de limpeza também é só acessar o nosso portal de notícias RCN67 que lá está tudo certinho para a população e para os três lagoenses aí, Israel. Tá certo, Bia. Vamos aproveitar que hoje é segunda-feira de carnaval, é segunda-feira de folia, mas tem muita gente que vai aproveitar esse tempinho para assistir um bom filme. E a minha indicação é naquela... que é como fala? Naquele streaming famoso de filme, sabe? Sei. Daquele anizinho lá, que vai... Tantam! Esse! Sei! Esse mesmo. Na minha ou na sua casa? Olha, é muito bom. Gostaria de saber de você também uma opinião aí. Opinião não! Uma... Uma... Ai, fugiu a palavra. Uma... Dica de filme! Uma dica! Ó, falando do Na Minha Casa ou Na Sua, não sabia que você gostava desse tipo de filme, Israel? Uma comédia romântica? Eu e a Dona Fernanda nos amarramos muito nisso. Que graça! Eu vi esse filme. Infelizmente, eu devo dizer uma coisa não muito boa. Ah, que... Mas, eu não terminei. Ah, bom! Não, não. Eu tenho dica, calma. Não conseguiu terminar ou não quis terminar? Não, não deu tempo de eu terminar. Eu tava vendo de parar, fui fazer outra coisa e não deu pra terminar. Eu não consigo fazer isso. É uma boa dica. Um filme com o Ashton Kutcher, é Reese Witherspoon. Eles começaram agora, sempre muitos famosos pela comédia romântica e voltaram agora com esse filme no... Nesse streaming bem famoso na Minha Casa. Essa não é só uma boa dica. Eu não terminei porque realmente não deu tempo, mas eu tava curtindo o filme. Eu vou retomar ele hoje ainda pra eu finalizar. Eu não sei porque as pessoas têm esse preconceito de comédia romântica, porque muitas comédias românticas têm uma mensagem familiar muito bonita. No caso, esse mesmo filme tem uma mensagem belíssima que vale a pena assistir, viu? Exatamente. Quem aí quer saber mais do filme, né? A Reese, ela tem um filho e eles acabam trocando aí de casa. Ela tem que... Papéis. É, ele fica... O Ashton Kutcher fica na casa dela cuidando do menino e ela vai pra casa dele numa outra cidade fazer um curso, só que eles são amigos aí de longa data e acaba acontecendo um romance. Deixa pra... Calma, seguro. Mas, mas, pra minha dica agora... Você me pegou um pouco de surpresa, viu? Mas eu tenho sempre uma carta na manga aqui com as dicas. Opa, sabia. Eu confio em você. Lógico. Tem uma série também, vou falar o nome da série, chama IU, você, que tá aí também num famoso aplicativo de streaming que lançou, se eu não tô enganada, é a quarta temporada, Israel. Já tá na quarta temporada. Lembro, quando lançou a primeira, que foi muito famosa, continuou agora na quarta temporada e essa temporada, ela foi muito diferente das outras. Então, nas outras, o Joe aí, que ele é o principal, ele é... Não é spoiler, tá, gente? Ele é um assassino, desculpa. Mas, nas primeiras temporadas, ele ia muito... Era muito focado nele e nisso, nas coisas que ele fazia. E nessa última temporada agora, é meio que ele fica quase num papel secundário e é o que as outras pessoas estão fazendo com ele. Ele tá na Inglaterra, então é um outro cenário e tá em duas partes, mas o pessoal tá gostando bastante, tá indicando, falou que foi uma mudança no roteiro, mas que tá agradando, não perdeu... Perdeu um pouco a essência, mas ainda tá interessante. Então, é uma dica pra se você quer um pouco de... Ter um pouco de romance também nessa série, com um pouco de assassinato e mistério. Ação, suspense. Ação, suspense. É um combo completo. Exatamente. Então, se você quer aproveitar aí o carnaval e ficar em casa assistindo, é uma série que tem um pouquinho de tudo numa nova temporada e, se você não viu as outras, já pegue maratona tudo de uma vez. Já vai um, dois, três, quatro e já finaliza tudo. Até porque, Bi, a folia lá na esplanada, lá começa a noite, hein? Ou seja, dá uma da tarde, você que já tá de folga, essa chuvinha, aquela pipoquinha, ou bolinho de chuva, hum... E assistindo, eu ia falar... Um cafezinho. Plataforma de stream. Plataforma de stream. Plataforma de stream. Isso mesmo. Outro que eu assisti também, que é na mesma pegada, teste de paternidade. Mas aí depois a gente conversa. Tá bom? Depois, depois, outro dia eu volto, a gente dá mais dica, eu tenho bastante. Bria, obrigado. Bom trabalho pra você. Amanhã tá de descanso, tá de folga. Amanhã eu tô tranquila. Bom descanso pra você também, tá bom? A gente se vê na quarta-feira. Até quarta, céu. Tchau, tchau.